E foi enterrado o corpo do jovem Jonathan Almeida, de 18 anos, morto pela polícia militar em uma comunidade. Em depoimento, um PM confirmou o disparo e alegou ter visto o rapaz armado e vendendo drogas. Os detalhes, inclusive com imagens, momento de despedida da família. Ao Jonathan você acompanha agora numa reportagem especial. O bebê de apenas 4 meses, filho do jovem, foi levado para a despedida. A gente criou ele pequenininho. Agora está aí, um bebezinho de 4 meses aí. Ele nem vai conhecer o pai. Um enterro marcado por protestos. Justiça! Justiça! E pela emoção. Uma pessoa desmaiou. Jonathan Ribeiro de Almeida tinha 18 anos. E segundo a família, foi morto por policiais militares com um tiro no peito na comunidade onde morava o Jacarezinho, na zona norte do Rio, na noite da última segunda-feira. Um policial militar do batalhão de choque confessou ter atirado no rapaz. Em depoimento na delegacia de homicídios, o cabo, identificado apenas como Diego, disse que fazia um patrulhamento de rotina quando viu Jonathan vendendo drogas. O PM alegou ter feito o disparo para se defender, no momento em que, segundo ele, o jovem puxou uma arma da cintura. O morro está ocupado. O morro está coalhado de polícia. Não tem como. Qual é a pessoa, na sua sã consciência, que vai estar numa comunidade cheia de polícia, com policiais de elite, que eles dizem de elite, com simulacro de pistola para confrontar a polícia vendendo droga. Desde janeiro, a polícia militar ocupa a favela do Jacarezinho, que é contemplada pelo projeto Cidade Integrada. A família de Jonathan espera a justiça. Além da polícia civil, a PM também apura o caso. Eu quero que prove que meu neto era um criminoso. Usar de droga ele era assim, mas criminoso não. Isso que eu quero que prove. Mas a justiça vai ser feita. E eu vou ver a justiça ser feita. E eu vou ver a justiça.